Bom dia, gente! Hoje o dia amanheceu um pouquinho tarde por aqui. Agora já são quase 10 horas da manhã e eu vou começar aqui a rotina com essas crianças. Hoje eu estou com os três e Luiz viajou. Então vai ser uma batalha, gente, pra me conseguir cuidar dos três sozinha, fazer almoço, arrumar casa. Hoje eu não vou levar a Braia pra escola, gente, só hoje, porque eu estou sem condições nenhuma. Eu cheguei ontem com o trabalho de 3 horas da manhã e acordei de 6 horas da manhã pra ficar com o Arthur, que é o meu filho mais velho. Pra quem não sabe, o meu filho mais velho não mora comigo, ele mora com a minha mãe. Ele já vai fazer 6 anos. Hoje vai ser literalmente uma luta pra cuidar desses três sozinhas, fazer almoço. O desafio de hoje é conseguir dar conta dessas três crianças, né, gente? Se você fez, você tem que dar conta. Mas, enfim, fazer almoço, olhar, dar uma ajeitadinha na casa. Hoje eu não vou levar a Braia pra escola pra me tirar um sono à tarde com eles, porque hoje eu vou trabalhar e eu vou ficar até duas horas da manhã. Então, se eu não dormir nem um pouquinho, eu não vou ter condições de ficar no trabalho, gente. A casa se encontra, sim, tava tudo organizado isso aqui, mas quando eles bagunçam, já é. Tá cheio de carro espalhado, cheio de bagunça. E por que não mostrar a cozinha, né, gente, que está uma zona lixo pra jogar fora. Ali é mais papel mesmo, gente, do trabalho de Luiz. Aí eu vou dar uma organizada aqui nessa loucinha urgentemente, que não tem muito. Isso aqui pra mim é pouco. Pra quem lava a louça do trabalho, que é aqui, assim, isso aqui tá pouquíssimo. Agora eu vou... Hoje eu vou fazer só um cuscuzinho com o ovo pra o almoço, porque eu tô sem condições mesmo, gente. Eu tô no meu nível de exaustão, sabe? Que hoje eu não consigo fazer muita coisa. Nem pra academia eu vou hoje. Eu tô no meu nível de exaustão. Coloquei aqui um arroz com cenoura no fogo, um feijãozinho. Vou fazer um pouquinho de cuscuz e um frango cozido, gente. Vou fazer cuscuz porque eu tô com vontade de comer cuscuz, não tô com vontade de comer arroz, não. Ai, por isso. Gente, o feijão de vocês também fica assim. O meu feijão nunca mais ficou bonito. Olha esse feijão, a cara feia. O gosto tá bom porque eu botei bacon, mas a cara não. E eu não gosto não quando fica assim. Vocês acham o que aí? Gente, vim aqui no mercado agora. Agora já são quase 5 horas da tarde. Na verdade, já são 5 horas. Falta 3 minutos. E eu vou trabalhar agora quando eu chegar. Vou dar só uma ajeitada na casa pra poder trabalhar. E olha só como tá lindo. Já estamos terminando de dar comida pras crianças. E hoje, gente, não tive condições de fazer. Porque ontem foi domingo. Aí eu cheguei muito tarde em casa. Ainda fui arrumar a casa. Como eu disse, ontem eu cheguei muito tarde em casa. Então eu comprei marmita pros meninos. Só que quando chegou, foi... Quando chegou a marmita era tão bonita, tão bonita. Que aí eu pedi uma marmita pra mim e pra Luiz. Pra gente dividir porque Luiz já comeu. E pedi um suco de 1 litro. E é isso, ó. Minha unha caiu. A unha caiu. Ficou assim feia. Tô querendo arrancar tudo. E é isso, gente. Olá, gente. Acabei de acordar. Literalmente com os meninos. Dormiu eu, Luizinho e Brian. 3 horas da noite a gente acordou. Porque... Como eu disse pra vocês. Hoje eu não trabalho. Segunda-feira lá é fechado. Então é o dia que eu tiro pra dormir muito. A tarde aproveitar, gente. Nossa, eu tô me sentindo renovada. Tô me sentindo bem. Vou lavar minha louça. Vou varrer minha casa. Vou passar meu paninho. Enfim, eu tô me sentindo muito melhor depois desse sono. Brian tá ali no banheiro. Porque ele tá usando o banheiro. Luiz saiu com o Luizinho pra comprar pão. E eu tô aqui, gente, ó. Coisa melhor que isso, gente. Não tem. Você faz isso aqui, ó. Mergulha rosquinha no café, gente. Hum... Hum, 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 hum. Não tem coisa melhor. E eu também acabei de pedir uma pizza. Porque a minha irmã me indicou essa pizza. Diz que é 30 reais. E com o frete ficou 35 reais, gente. Tô ansiosa, gente. Posso ver se essa pizza é boa mesmo. Eu pedi de dois sabores. Pedi de calabresa. Calabresa e cinco queijos. E ainda pedi de borda de cheddar. E saiu por apenas 30 reais. O que saiu... Os 5 reais foi da taxa de entrega. E eu já tô ansiosa pra saber se realmente essa pizza vale a pena, gente. Porque eu vi uma pizza que eles postaram. De 125 reais. Que serve até 56 pessoas. E eu fiquei chocada. Então vamos ver se é boa. Quando eu chegar, eu mostro pra vocês. Ih, gente. Minha casa se encontra assim. Olha esse quarto. Como tá bagunçado com os meninos pulando na cama. Roupa. Que o Brian jogou que fez xixi. Jogou a roupa aqui embaixo escondida. E a gente já instalou ar-condicionado. Não mostrei pra vocês. Mas a gente conseguiu, graças ao meu senhor. Instalar o ar-condicionado. E é isso, gente. Tá desse jeito essa bagunça. Agora eu vou primeiro lavar a louça. Vê os que estão aqui assistindo. Tá assistindo Maria Clara e JP. E agora eu vou dar uma ajeitadinha naquela louça. Vou mostrar pra vocês a bagunça que tá lá. Olha o carregador. E olha a bagunça que tá aqui. Isso tudo é pra jogar lá fora. O fogão. Tenho que limpar. Porque olha como tá, gente, esse fogão. Essa louça aqui é de ontem, de hoje do café, de hoje do almoço. Então olha a bagunça que tá. Eu vou organizar. Mas esqueci de mostrar pra vocês. Que eu disse que ia mostrar. A gente já jantou. E eu nem mostrei a vocês, gente. Esqueci de mostrar. E, gente, em 3, 2, 1, essa cozinha vai tá toda organizadinha. Eu lavei toda a louça e guardei. Agora eu vou limpar a pia todinha e limpar o meu fogão. Manda a Luiz jogar esse lixo fora. Manda a Luiz jogar esse lixo fora. Manda a Luiz jogar esse lixo fora. do meu descente ficar. Difícil, tá quente. Não, foi isso. É o Dodó, hein? Delas brigando. Ela foi... Foi a Akira. Ó, a Kyla. E a Akira, gente. Já tá aqui. Os cachorrinhos a gente já deu todos. Não tem mais nenhum com a gente. Vou comprar um. Vou comprar outro. A Branha tá aqui brincando com o carrinho. Luizinho também. Né, pai? Se não é um ar fresco, só fica a trancar dentro de casa. Dois aqui na frente. E ó, rapaz. Agora já são quase 10 horas da noite. E já tá assim, ó. Bem, bem deserta a rua. Tá sério? É. Não é um monte de cachorro vindo ali. Gente, resolvi tirar tudo, tudo, tudo da minha geladeira. Porque eu vou lavar aqui agora. Literalmente tá pensando em uma lavagem. Olha isso. Então tá suja. Limpando aqui. Porque tá vendo, ó. Isso aqui todinho é água. Não sei de onde, gente. Porque ela é fós-free. E tá saindo isso aqui de água todinha na geladeira. Gente, como vocês estão vendo aí. Eu tô lavando todinho as peças da geladeira. Que tava muito suja. Creio eu que fazia uns dois, três meses que eu não lavava a geladeira. E isso é muito importante, gente. É manter a higiene da geladeira. Que é onde os alimentos ficam conservados. É onde você coloca suas coisinhas. Eu relaxei demais. Converso com vocês que esse trabalho, até duas horas da manhã, está me cansando muito. Estou ficando muito cansada, gente. Sério mesmo. Quando eu chego, não tenho vontade de fazer nada. Acordo super tarde com as meninas. Mas o Brian faltou a aula hoje, que era pra ele ter ido. Mas enfim, já consegui deixar tudo limpinho, né? Graças a Deus. Por aqui já estamos a todo vapor, gente. Já dei um a geral. Já limpei toda, toda, toda. A única coisa que eu vou limpar agora é aqui dentro, gente. Tá, ó. Sujo, sujo. A única coisa que eu vou limpar aqui é feijão. Aqui é salada, gelos. E aqui é a carne das cachorras. E eu vou limpar aqui dentro, que tá muito sujo. Mas fora isso, eu já terminei tudo o resto, gente. Só vou passar o porno agora. Mas eu já passei o sabão e tudo. Agora sim, tá tudo, 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 tudo limpinho. Ó, já no peito eu vou ligar a geladeira. E isso aqui é pra botar pra dentro. Gente, não mostrei mais nada pra vocês. Depois que eu terminei de lavar a geladeira, eu fui tomar banho com o Brian. O Brian tá ali no quarto, ó. Mais um menino e o Luizinho. Eles estão quase dormindo já. Tomei um banho, tomei café. Os meninos comeram. E eles já vão dormir, porque já são meia-noite. Vou finalizar o vídeo agora. Porque amanhã eu já vou gravar outro, né? Que eu quero deixar vocês atualizados sobre a nossa rotina. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero demais que vocês tenham gostado. Deixe seu like, que o YouTube vai entender que meu vídeo é legal e vai recomendar pra mais pessoas. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.